Você já parou pra pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? É, o nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax, pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. De segunda a sexta, deste mesmo horário, estamos aqui pra trazer pra vocês mais informações sobre os mais assuntos diferentes do direito, também do empreendedorismo e da saúde. Olá, minhas amigas, meus amigos, tudo bem? Hoje o nosso papo é de segurança. Estaremos falando sobre segurança pública. E quem estará respondendo tudo pra nós aqui é o delegado, doutor Pablo Rocha. Muito obrigado pela presença aqui no programa, doutor. Obrigado, senhor Paulo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Amanda, pelo convite. Obrigado, Ivaneiro, pela recepção. Vamos falar de um tema que é muito caro a todos nós, segurança pública. O tema com o qual eu trabalho e que todos nós somos afetados de maneira diferente do nosso cotidiano, mas que todos nós fazemos parte. Temos muito a contribuir, cada um de nós. Seja muito bem-vindo, então, ao Papo Certo. Você de casa já sabe, o nosso programa, ele é interativo. Então, venha participar, enviando a tua dúvida ou o teu comentário através do 3029 8080. Agora a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e já voltamos. Está difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda alguém focado em resultados? A Fortos RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortos RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos. E o Papo Certo é transmitido, além daqui da Ubra TV, no canal 48.1, também pelos principais canais digitais e também, simultaneamente, pelo YouTube e Facebook. Essas plataformas que vocês já podem ir lá e compartilhar o nosso programa. Então, dando início ao nosso Papo Certo de hoje, o delegado Pablo Rocha, conte para nós qual é a ocorrência com o maior registro, mais comum hoje em dia. Pergunta interessante. O crime não é uma coisa linear. Ele tem variações até de acordo com a sazonalidade. O que acontece no verão não é o que acontece no inverno, não é o que acontece na primavera, não é o que acontece no outono. Ainda mais o Rio Grande do Sul, que é um estado onde a gente tem essas quatro estações bem delineadas. Interessante. Eu terei que pensar uns cinco minutos, mas como eu estou ao vivo, vamos responder. Sem dúvida pela abrangência, o furto, nas suas mais variadas formas. Hoje em dia, eu acho que também compete bastante em números as ocorrências relativas aos incidentes domésticos, as ocorrências do tipo abrangidas pela Lei Maria da Penha. Eu acho que hoje há uma consciência muito maior sobre o tema, há até uma hipersensibilidade ao tema. Temos um volume de registros muito grande. Nem todos os fatos que são registrados e acolhidos pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher são fatos que talvez mereceriam uma ação imediata e enérgica do poder público através da polícia. Nós temos que filtrar. Às vezes são questões que poderiam ser melhor analisadas dentro de um lar e talvez obtivessem a sua solução melhor ali dentro. Os crimes de roubo continuam existindo, mas como o crime é algo que não surge do nada, ele surge da sociedade, então, por exemplo, o roubo hoje diminui. Por que o roubo diminui? Porque há menos coisas a serem roubadas, no sentido vulgar da palavra. Antigamente, se assaltava para roubar o dinheiro que a pessoa aportasse. E todos nós que fazemos parte da sociedade sentimos e sabemos, talvez não tenhamos pensado a respeito disso, mas cada vez andamos com menos dinheiro no bolso e cada vez mais as transações são eletrônicas. E por isso também a votação do crime para esses meios. Bom, então, trazendo as ocorrências que mais ocorrem hoje na sociedade, mas tem alguma que tu percebeu um crescimento significativo de 2022 em relação a 2023? Amanda, o crescimento significativo que eu posso te dizer é dos crimes virtuais, dos estelionatos virtuais. Eu posso falar, e eu tenho análise matemática disso, que nós temos um boom, uma explosão desse tipo de criminalidade, a criminalidade virtual e a criminalidade do golpe. Eu posso afirmar com certeza absoluta que todos nós que estamos aqui, desde o Câmara, aos jornalistas que estão aqui ao meu lado, a minha pessoa e quem está me ouvindo agora, receberam mensagens do tipo, você realizou uma transação no seu cartão de crédito não autorizada, temos um dinheiro para você receber, você tem uma ação judicial de 100 mil, mas que você tem que dar 10, 12 mil iniciais ao advogado e começa toda uma transação para forçar a pessoa a fazer um pix, uma transferência, a ceder uma senha. Então, os crimes virtuais são o crime do momento, é o boom da criminalidade no atual momento e são os crimes da modernidade. E hoje o senhor considera que a polícia está preparada para esse tipo de crime? A polícia procura sempre se preparar. Eu não posso dizer que a polícia vai dar o passo anterior ao crime, porque primeiro a gente tem que observar o que aconteceu, descobrir mecanismos de investigação, de prevenção e de repressão. De prevenção. É isso aqui que nós estamos fazendo. É eu falar com o teu público e dizer, olha, não cedam senhas, não confirmem dados. Se vocês forem ligar para a operadora 0800, no seu cartão de crédito, confiram no cartão de crédito, não acreditem naquilo que foi enviado para vocês por meio eletrônico. Isso aqui é um preventivo. O repressivo são mecanismos investigatórios, que nem sempre revelamos todos, que às vezes o segredo também faz parte da nossa profissão. E os mecanismos repressivos são aqueles que a polícia utiliza em conjunto com o Poder Judiciário. Mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, seja a prisão temporária, seja a prisão preventiva, esses mecanismos vão se integrando como um conhecimento que a Polícia Civil tem. Então, esse conhecimento vai sendo cumulativo e cada vez mais especializado. Porém, o crime também consegue amelhar o conhecimento e vai se modificando, buscando se esconder, buscando não ser pego por nós, buscando que a Polícia Civil não consiga chegar ao seu desiderato, o seu fim, que é a repressão eficaz aos crimes. Temos conseguido, posso afirmar que temos conseguido. O senhor acredita que nessa... O senhor falou aqui na especialização também da Polícia. E as delegacias especiais, especializadas nesse... nos mais diferentes tipos de crimes, o senhor acredita que seja um caminho importante para, vamos dizer assim, reduzir esse tipo de crime? Meu amigo Ivanir, sem nenhuma dúvida, as delegacias especializadas são um passo muito bem dado, muito para frente. Nós temos, por exemplo, aqui em Canoas, nós temos a DEAN, Delegacia da Mulher, nós temos a DPCA, Delegacia da Criança e Adolescente, nós temos a DRACO, Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Isso nos possibilita formarmos profissionais especializados, desenvolvermos mecanismos mais eficazes e principalmente trabalhar com mais rapidez. Vamos pensar a DEAN, se a gente demorar uma semana a mais para conseguir a prisão de um homem que tenxiona, causar algum mal à sua esposa. Nós temos uma semana de prazo para esse homem. Isso seria inaceitável. E essa ponderação de rapidez e eficiência, só com a especialização a gente vai conseguir. Pense no médico. O clínico geral, ele vai ter que fazer 40 exames para conseguir descobrir o que a gente está. O especialista vai olhar para pedir dois exames e vai te dizer o que tem. Eu também entendo que as delegacias especializadas são realmente uma opção. Mas o senhor falou em especialização. Lá na delegacia que o senhor trabalha, existe atendimento da violência contra a mulher? Sim, sim. A Polícia Civil tem procurado cada vez mais se capacitar, fazer cursos. Temos salas especiais para atendimento à mulher. Temos a delegacia especial de atendimento à mulher. Tudo isso são passos que nós damos, primeiro, para receber com qualidade. O que é receber com qualidade? A mulher, que é aquela pessoa que chega angustiada para nos contar o seu tema, ser recebida por nós, ser recepcionada, abrir-se uma porta da sala especial, como temos, conversar com calma, conversar de modo reservado. No começo da abordagem a esse tema, você tinha até um certo preconceito contra o homem, no sentido de que todo o atendimento deveria ser feito por mulheres. Eu sou homem, já fui delegado da mulher aqui em Canoas. E posso afirmar que tanto homens quanto mulheres podem praticar esse atendimento, esse acolhimento. Eu acho que a ênfase tem que ser dada ao ser humano que atende. Para que esse ser humano que atende seja qualificado e consiga atender com qualidade. E não é só a mulher que nós vamos atender. Nós vamos atender a mulher, nós vamos atender a filha dela, que faz parte da família, e nós vamos chegar também no agressor. Mas o agressor tem que ser ouvido também. Não se compreender a agressão. Toda agressão, para mim, é incompreensível. Mas o agressor tem que ser compreendido e tratado. Porque senão a agressão vai reiterar, ela vai acontecer de novo e talvez uma graduação ainda maior. E isso nos preocupa muito. E isso era uma das coisas que eu queria te perguntar exatamente, sobre a questão da reincidência. Dessas ocorrências que mais tem hoje registradas, o que mais tem reincidente? Furtos, roubos, crimes digitais, violência? Eu acho que... Perdão, te interromper. Mas compreendi bem a tua pergunta. Eu acho que a nossa legislação penal, ela está defasada. As nossas formas de execução penal estão defasadas. Precisamos olhar para isso. Precisamos conversar. Precisamos de propostas legislativas para isso. Nós temos uma residência gigantesca nessa questão dos furtos. Gigantesca. Há pessoas que são apresentadas presas para nós 10, 11 vezes no ano. Essas questões dos furtos de cabos, tem uma questão bem pontual. Começou isso de uma maneira quase que intuitiva. O sujeito olhava para o carro, ele é furtável. Hoje em dia nós já temos quadrilhas que plotam carros, que se fazem passar por empresas públicas, que usam até uniformes. A gente passa na rua e pensa que o sujeito está fazendo um concerto, ele está fazendo um furto. E, de modo reiterado, temos pessoas que já prendemos, eu posso afirmar, uma pessoa específica foi presa seis vezes pelo mesmo tipo de furto. Nossa legislação não contempla uma prisão diferenciada por um sujeito que reiteradamente comete o mesmo crime. Eu lembro uma vez que, quando eu era repórter aqui na Ubra ainda, a gente fez uma reportagem sobre a cidade de Santiago e a pessoa tinha sido presa pelo mesmo crime, dois dias seguidos, pelo golpe do Pix. Isso não é incomum, infelizmente isso não é incomum e temos mecanismos limitados para isso. Acho que todos temos que pensar num passo adiante na repressão à criminalidade, que é qualificar também a legislação. Não adianta eu qualificar o operador, ter o melhor delegado do mundo. Não sou, gostaria de ser. Temos o melhor promotor do mundo, o melhor juiz do mundo, se nós não temos leis. Eu posso ter o melhor médico do mundo, se eu não instrumentá-lo bem, talvez a cirurgia não saia bem. Muito bem, o senhor já comentou aqui por que, então, que, na sua opinião, esses crimes reincidem. Legislação penal e, principalmente, execução penal. Porque a gente vê que o Brasil tem uma legislação avançada, mas a estrutura pública para executar o que a legislação prevê não é adequada. A legislação está aqui e a estrutura pública está lá embaixo, correndo atrás. E aí eu sei que as pessoas que fazem a execução, que são vocês, são os agentes, enfim, estes são os que correm atrás da máquina, porque estão sempre correndo atrás da máquina, realmente. E nessa época do ano, doutor Pablo Rocha, o senhor entende que o furto a residências continua sendo mais volumoso que em outras épocas do ano? É muito bom abordar esse tema, o tema do furto à residência. Vamos lá. O furto à residência é um crime que nos preocupa demais. Pela incidência, pela ocorrência, não. Se eu tiver um furto à residência, é algo gravíssimo. Por quê? Porque ele impacta a toda uma sociedade. Nada é mais sagrado que o nosso lar. Nada. Nada nos atemorizaria, olha, nos colocaria medo de modo tão eficaz quanto alguém entrar na nossa casa, nos submeter perante a nossa família. Pela questão da humilhação, pela questão dos riscos de outra espécie de crime a ser praticada dentro da nossa casa, por nos retirar aquilo que nos é mais sagrado, que não são os nossos móveis, que não é a nossa televisão, que não é a joia de família, que é a nossa tranquilidade. O sujeito, quando entra numa residência e assalta, ele retira a tranquilidade desta casa e de todas no seu redor. Então, é um crime que preocupa muito a polícia civil, é um crime que é reprimido com prioridade junto às delegacias distritais, em Canoas temos quatro delegacias distritais, que nos é muito cobrado pela direção da segunda DPRM e nos é cobrado pela chefia de polícia. Nós temos uma incidência maior desses crimes no verão? Posso lhe afirmar que não. Não? Não. Olha, surpreendente. Nós temos uma incidência regular desse crime durante o ano. O que nós temos mais é furtos em residência. Porque nós estamos na praia, os nossos vizinhos são muito importantes. Se nós três morássemos no mesmo bairro, a minha segurança está ligada à sua, está ligada à segurança da Amanda. Eu, ao circular, olho para a casa da Amanda e sei que a Amanda não está em casa, vejo a janela dela aberta, eu ligo para ela, se você deixasse a janela aberta, Amanda, alguém entra na sua casa. Não podemos nos esquecer disso. Não podemos nos esquecer que nós moramos em sociedade. que a minha segurança depende da sua, depende da segurança da Amanda, que os meus hábitos, as minhas atitudes impactam na família do Câmara. Vamos supor que eu seja uma pessoa completamente irresponsável, que eu saio dirigindo de modo atabalhoado, que eu passo sinais vermelhos, que eu ando por cima da calçada. Eu sou um fator de insegurança pública quando eu faço isso. O cidadão, ele é muito importante na segurança pública. O cidadão olha para a polícia e cobra da polícia a segurança pública. Ele deve pensar, o que eu tenho feito para contribuir para a segurança pública? É, excelente. Exatamente. Bom, pessoal, o papo está muito bom, mas a gente vai fazer um intervalo de um minutinho e já voltamos com o papo certo. Fiquem com a gente. O que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda. Mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Vocês viram como foi bem rapidinho. Hoje, aqui no Papo Certo, o tema é segurança pública. E estamos entrevistando o delegado Pablo Rocha. Então, delegado, dando continuidade ao nosso Papo Certo, o senhor poderia trazer para nós e para quem nos assiste algumas sugestões e dicas de prevenção em relação à segurança? Vamos lá. Prevenção. Prevenir. Chegar antes. Vira antes. Como é que a gente pode prevenir o furto e roubo? E já vou voltar um pouquinho numa pergunta que me foi feita antes. Acho que até me passei, porque é muito importante falar sobre o aparelho celular. Furto e roubo de celular é uma coisa que cresce muito. Hoje em dia, num assalto, antigamente era o dinheiro. Primeira coisa que o assaltante faz é me passar o teu celular. As agências, os fabricantes, a polícia, todos temos procurado criar sistemas que, se não impedirem, pelo menos dificultem muito a comercialização dos aparelhos furtados e roubados. Banco de dados, bloqueio dos aparelhos após furto e roubo. Então vamos falar, como é que a gente pode prevenir o furto e roubo de celular? Primeiro, carregar o celular de forma discreta. Segundo, ter hábitos de segurança com os familiares. Falar, olha, no momento que eu estou me deslocando do trabalho para casa, procura não me ligar. Se a pessoa vai a pé, ela vai ter que atender na rua, vai exibir o modelo de celular que tem. Não ter hábitos que denotem fragilidades. Digo uma coisa bem simples e até já foi objeto de conversa dentro da minha casa, com a minha esposa. Tu está de salto alto na rua e tu metendo o celular em pleno centro de Canoas. Está errado, é um direito do cidadão. Óbvio que é um direito do cidadão. Óbvio que a polícia procura proteger. Mas naquele instante, o assaltante, se ele estiver na rua, atendendo ao celular, salto alto, ele sabe que a pessoa não vai poder correr atrás, não vai poder se defender de modo eficaz. Aquele ali é o momento. Então não dá o ensejo. Claro, não vou repetir, óbvio, todo mundo tem o direito de atender o seu celular na hora que quiser, no momento que quiser, da forma que quiser, no local que quiser. Mas não, vivemos infelizmente no mundo ideal. Nossos hábitos, tem que procurar ser hábitos de segurança. Estou dirigindo, eu parei na sinaleira, vamos lá, eu tenho três pistas. A da esquerda, a da direita e a do meio. Qual a pista que é mais assaltada? A da esquerda. Por quê? Porque o assaltante tem que vir e ele tem que render o motorista. Não adiantou, se ele render o passageiro, o motorista pode atropelar, pode... Então, assim, a gente tem que procurar ler um pouquinho, se instruir e se prevenir. Se cuidar. O nosso cotidiano é tão seguro quanto forem as nossas ações. A gente tem que se dar conta disso. A gente tem que educar o nosso filho. O meu filho é educado para não atender o celular em local público, carregar de modo discreto. Criar combinações na família. Olha, se estiver acontecendo algum problema, tu me fala tal palavra. Criar perguntas de confirmação. Criar hábitos nossos. Atender um número que não conhece. Não for nem essa informação. Não for nem essa informação. Se a pessoa liga para o meu telefone, alô, é o delegado Pablo? Senhor, desculpe, quem é o número que está me ligando? Quem é a pessoa? Se não for uma pessoa da minha confiança, eu sequer confirmo que sou o delegado Pablo que estou atendendo. São práticas de segurança. Nós vivemos num mundo bastante diferente dos nossos pais. Os nossos pais viveram num mundo muito parecido com os nossos avós. Então, esse salto de qualidade, de implementos tecnológicos, nos cobra um preço, que é uma readaptação. Tu sabe que isso que tu comentou me fez um remember aqui. Quando eu tinha 11, 12 anos e eu ia para a escola de bicicleta. Andava nove, dez quadras de bicicleta. Hoje, se o jovem pega a bicicleta e não anda duas, sem passar um motoqueiro e levar a bicicleta do estudante. Infelizmente, é o salto que se tem. Isso que tu acabaste de comentar agora. É, a motocicleta é um mecanismo importantíssimo de locomoção, principalmente em vias urbanas, como as nossas. Densamente povoadas, com uma circulação muito grande de veículos. E eu não me lembro quem foi o comandante da brigada militar que se expressou de uma forma muito feliz. Ele falou, o crime anda sobre rodas. E hoje em dia o crime anda sobre duas rodas. Não querendo colocar nenhum estereótipo ao motociclista, pelo amor de Deus, não vamos confundir. Mas, por ser um meio de locomoção rápido, ágil, tem sido preferencialmente utilizado pelos assaltantes. De igual forma, a Polícia Civil, a Polícia Militar e também a Guarda Metropolitana se utilizam de motos para patrulhamento e para ter a mesma agilidade que o assaltante, para conseguir reprimir de modo eficaz. E aproveitando sobre isso, de que forma é que a Polícia Civil, a Brigada Militar e a Guarda Municipal se conectam? Bom, nós, da Segurança Pública, temos uma atuação conjunta. Temos cada um sua atribuição. Há áreas de sobreposição nas atribuições, na atuação. Procuramos sempre sermos coordenados no sentido de compartilhar informações, de compartilhar ações, de termos ações preventivas conjuntas. Quem de nós já não passou por uma blitz? Quem de nós já não chegou a um local de crime viu que estava a Polícia Civil, estava a Brigada Militar, estava a Guarda Metropolitana e cada um estava fazendo a sua parte. Tivemos agora, aqui na cidade de Canoas, um incêndio, bem ao lado de uma escola, uma quase tragédia que aconteceu aqui. Eu me dirigi ao local ali, procurando auxiliar aquilo que posso como policial civil. E, da mesma forma, cheguei lá, a Guarda Metropolitana estava lá, a Brigada Militar estava lá, o corpo de bombeiros estava lá, cada um agindo dentro da sua atribuição, cada um respeitando o outro. E isso eu acho que deve ser ressaltado aqui em Canoas. Há um respeito muito grande entre as instituições. Eu próprio tenho muitos amigos na Brigada Militar, tenho no Corpo de Bombeiros, tenho amigos da Guarda Metropolitana. Isso é o resultado de um trabalho de respeito. Se eu não respeitar as atribuições dele, dificilmente a minha pessoa seria respeitada. Agora, vou fazer uma pergunta meio polêmica. O senhor considera que o número de policiais civis que nós temos é suficiente? Se não, qual o déficit que nós temos? Eu teria que voltar no tempo. Nós tivemos um índice ótimo de policiais militares por população, não temos esse índice hoje. Se eu falar que é insuficiente, eu vou gerar uma sensação de insegurança. Se eu disser que é suficiente, eu vou admitir que uma sobrecarga que se tem hoje, não só sobre a polícia civil, sobre outras estruturas de segurança pública, eu acredito que o governo do Estado, dentro daqueles seus limites orçamentários, tem procurado repor os efetivos, mas essa reposição é móvel. Ela é feita com um pouco mais de ênfase na polícia civil em um momento, com um pouco mais de ênfase na Brigada Militar em outro. As guardas metropolitanas têm procurado auxiliar, mas tem... As guardas ajudaram bastante nisso. Ajudaram e ajudam bastante, mas tem algumas limitações com relação às suas atribuições. Até um tempo atrás, as guardas metropolitanas não poderiam utilizar armamento letais, hoje em dia já podem. A legislação também tem evoluído para contribuir nisso. A tecnologia também tem... A tecnologia nos ajuda muito. Câmera de segurança... Não temos como, assim... Vamos pensar o seguinte. Eu quero ir para a praia com o meu filho no fim de semana. Como é que é feito isso? A primeira coisa que nós vamos olhar é se vai chover ou não vai chover. Nós vamos ali no nosso aplicativo do tempo. Nós temos que escolher o horário. Nós vamos no nosso aplicativo ali para ver qual é o horário de maior fluxo de carros. Da mesma forma, a segurança pública se vale de câmeras, de equipamentos eletrônicos, para monitoramento e para tomada de decisões. As tomadas de decisões dos órgãos de segurança pública, elas não se dão quando der vento. Elas se dão bem antes. Nós temos que nos programar. Eu tenho que ver que efetivo vai ter que enfrentar qual tarefa, em que horário e em que data. Então, não tem como pensar em trabalhar hoje em dia, seja qual for a função. Por exemplo, sem o celular. Eu duvido que um jornalista não tenha celular. É impossível. É impossível um policial não ter celular. É impossível um trabalhador da mais humilde fábrica, sabe? Porque ele não usa o seu celular para se programar no dia a dia. Então, a eletrônica veio para ficar e é cada vez mais presente. A segurança colaborativa também. Nós tivemos aqui o Gustavo Calef. Um abraço para o Gustavo, lá da Esquadra Segurança. Que eles têm um aplicativo Bion, que é um aplicativo de segurança colaborativa, em que as pessoas, no celular, como o senhor vem comentando, no celular tem ali, as pessoas podem notificar ocorrências, ocorrência tanto de um veículo suspeito, uma pessoa suspeita, um acidente, enfim. Então, a segurança colaborativa com o uso da tecnologia, o aplicativo Bion, que está lá, disponível lá, nas plataformas aí do iOS, do Android, está lá. Eu acho que é uma das formas que a nossa comunidade, em geral, tem para ajudar os demais também. Chegamos no final. Chegamos no final. Eu quero pedir, Pablo, sim, temos 30 segundinhos. Fala para a gente os canais de comunicação para a polícia. Canais de comunicação para a polícia, sim. Diz que denúncia. Diz que denúncia. Esqueci em 197. A Brigada Militar, através do 90, a Precível, através do 97. Então, Pablo, muito obrigada pela tua presença aqui conosco. Foi excelente a nossa entrevista. Eu agradeço também a todos que nos assistiram de casa e vou deixar um abraço muito especial para o pessoal lá de São Lourenço do Sul. Bom, então, aproveitem, né, que hoje é segunda-feira e dá uma passadinha lá no nosso Instagram, papocerto.com.br, e confere a agenda da semana. Amanhã, logo após a cadeira cativa, estamos aqui novamente com mais um programa inédito para vocês. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!